Meu peito anda chorando, distâncias em solidão A noite vem com a laçoite, contrariando um coração Imagens chegam em sonho, trazendo dor ao momento A saudade é um pouco chucro, na mangueira sofrimento A vida deu que é um campeiro, é dura por sua sina Deixar uma paixão longe, pela obrigação da lida Eu tenho os olhos molhados, tem uma dor que se derrama A distância e a saudade, são castigos pra quem ama A vida deu que é um campeiro, é dura por sua sina Deixar uma paixão longe, pela obrigação da lida Eu tenho os olhos molhados, tem uma dor que se derrama A distância e a saudade, são castigos pra quem ama Meu peito anda tapera, por ter a alma vazia A solidão deste mate, se repete dia a dia Tenho a noite por parceira, criando sonhos em mim Assim só canto tristezas, dou uma esperança sem fim A vida deu que é um campeiro, é dura por sua sina Deixar uma paixão longe, pela obrigação da lida Eu tenho os olhos molhados, tem uma dor que se derrama A distância e a saudade, são castigos pra quem ama A vida deu que é um campeiro, é dura por sua sina Deixar uma paixão longe, pela obrigação da lida Eu tenho os olhos molhados, tem uma dor que se derrama A distância e a saudade, são castigos pra quem ama A vida deu que é um campeiro, é dura por sua sina A vida deu que é um campeiro, é dura por sua sina Deixar uma paixão longe, pela obrigação da lida Eu tenho os olhos molhados, tem uma dor que se derrama A distância e a saudade, são castigos pra quem ama A vida deu que é um campeiro, é dura por sua sina Deixar uma paixão longe, pela obrigação da lida Eu tenho os olhos molhados, tem uma dor que se derrama A distância e a saudade, são castigos pra quem ama A vida deu que é um campeão da lida A vida deu que se derrama, é um campeão da lida A vida deu que se derrama, é um campeão da lida Obrigado.